É possível acontecer um furacão no Brasil? Com a passagem do furacão Hamilton nos Estados Unidos, você pode ter se perguntado. É possível acontecer um furacão no Brasil? Não só pode como já aconteceu. Em 2004, o furacão Catarina, de categoria 2, atingiu algumas cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Mas a verdade é que furacões são raros no Brasil, especialmente porque as condições atmosféricas do nosso país não são tão propícias quando comparadas com outras regiões. Os furacões existem para cumprir uma função específica de resfriar as águas dos oceanos e possuem uma finalidade similar à de um radiador de carro. Para evitar que o oceano superaqueça, o furacão puxa as águas mais profundas para cima, resfriando a superfície. Por isso, um dos principais fatores que influenciam a formação desse fenômeno é a temperatura da superfície do mar acima de 26 graus Celsius. E como você pode ver por aqui, temperaturas acima dessa média não estão presentes no Oceano Atlântico, que banha toda a costa brasileira. Ah, talvez você também tenha visto esse vídeo circulando na última semana. Você já se perguntou por que o Brasil é imune a furacões? A resposta está nas Cordilheiras dos Anjos, uma gigantesca cadeia de montanhas que funciona como uma verdadeira barreira natural para o nosso país. Mas o professor Wilson, do Departamento de Geografia da UFPR, explica melhor porque essa informação é falsa. A proteção que a Cordilheira nos dá, na realidade, ela poderia ser indireta, mas ela não existe de fato porque geralmente os furacões que atingiriam a costa brasileira teriam origem no Atlântico Sul. E a Cordilheira dos Andes vai gerar sistemas ao oeste da América do Sul, principalmente no Pacífico. E outro detalhe importante é que o sentido da circulação atmosférica que a gente tem aqui no Hemisfério Sul, ele não favoreceria, por exemplo, que furacões formados no Pacífico Sul viessem até a América do Sul, porque geralmente o movimento que eles fazem não permite que eles se direcionem para essa região. Então, a Cordilheira não seria uma proteção, na realidade, porque nós não temos como formar furacões que se direcionariam até a América do Sul, lá no Pacífico. Com as mudanças climáticas, as probabilidades de formações de furacões no Brasil tendem a aumentar. Por isso, nunca é tarde para lembrar que preservar o planeta é também preservar a nossa própria vida. A CIDADE NO BRASIL